Bom dia meus amigos, ó aqui ó, caroço aqui no meu pescoço, sabe dizer? Ela deu um problema que não podia nem andar, ela deu bingueira né, bicheira no imbigo e eu curei só que eu já peguei ela, o rapaz correu atrás e não pegou, eu peguei ela de noite e a bicheira dela tava grande, eu acho que foi um tipo de vírus que entrou pra cá, pro imbigo e atacou, e ela fica ringindo os dentes, aí ele acha que, por o que ele disse, a mãe dela, eu dei vacino no gado e ela não tava no dia, ela tá sem vacinar contra a velha, vacinar domingo, que eu tô sem tempo hoje, tô trabalhando, já trabalhava, levando aqui rápido, ela caiu no chão, eu vi até no tubo, uma bezerra caindo no chão, mama e tudo, mas não consegue se levantar, ela consegue, conseguiu se levantar, graças a Deus, botei na tipóia, um saco aqui do outro lado, que eu gravei, perdi, e botei ela ali, no pé daquela parede, ela tinha que tava preta ali, aí ela se levantou, quando é fé, ela começou a sentir as pernas e as mãos, aí eu fui solter ela, eu segurava ela até pra mamar, que ela não aguentava, tava caidinha, aí graças a Deus, eu também dei uma puxada nela, fez muita força nas mãos, eu penso que foi algum problema que deu no pescoço dela, devia fazer força, ela caiu até, caiu, puxei ela um pouco deitada, mas, ele passou, aí eu pei ela aqui, as duas pernas, aí bota aqui por debaixo das mãos e bota aqui assim, eu soltei porque eu tô fechado, aí eu vou fazer esse vídeo aqui porque, ela come, bebe, come ração, mama, aí ela fica andando meio duro, pescoço meio duro, mas ela come pasta aqui, gordinha, né, tá gordinha, aí ele passou esse remédio aqui, ó, muito bom, só que eu tava dando de maneira errada porque eu não entendi, eu tava dando esse daqui e depois eu dava esse, mas os dois juntos, esse daqui é 3 ml durante 5 dias e esse é 4 ml durante 3 dias, com intervalo de 45 horas, 48 horas de um pro outro, um de outro não, né, aí eu tava dando de maneira errada, mas graças a Deus ela tá andando, comendo e ela vai ficar boa, Deus quiser, ó o pescoço dela com medurinha ali, ó, por baixo, ó, ó, como aqui é, ela come, bebe, o pescoço dela tá muito grosso, né, e ela é muito braba, todo dia ela faz força nesse pescoço, quando dá vacina a ela, ela rindindo, né, ela rindindo, ó, um abraço a todos aí, Deus proteja a todos, vou cuidar com o trabalhar.